Reduzir a criminalidade e a violência. Foi lançado hoje em Alagoas o programa Brasil Mais Seguro, que tem como meta melhorar as investigações e fortalecer o policiamento. Alagoas é o estado com o maior número de homicídios no país. São 65 para cada 100 mil habitantes. Violência que preocupa a população. A violência é demais. A violência está espalhada demais. Mas se em cada canto tivesse um grupo de policiais, um PMBox era muito melhor. Alagoas é o primeiro estado a implementar o programa de redução da criminalidade violenta, o Brasil Mais Seguro. O acordo foi assinado hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com o governo do estado. Estão previstas ações em três eixos. Melhorar as investigações de mortes violentas, fortalecer o policiamento ostensivo e maior controle das armas. Uma das ações previstas aqui em Alagoas é uma bonificação para os policiais que aprenderem armas, que depois são destruídas. O governo federal vai investir 25 milhões de reais para implantar o programa em Alagoas. O governo federal sempre se preocupou com segurança pública e nós sempre fizemos repasses de recursos aos estados. Só que o que acontece muitas vezes em alguns estados, você repassa o recurso e o governador retira esse recurso, que deveria ele também colocar na segurança pública e aloca em outra situação. Dessa vez não. Juntos nós fizemos um plano, o estado de Alagoas vai colocar bastante dinheiro nesse plano, inclusive arcar com o custeio. A contrapartida do estado será um investimento de 18 milhões de reais em equipamentos de segurança e na realização de concurso para as polícias civil e militar. O projeto piloto em Alagoas vai ser expandido para outros estados brasileiros. Se der certo em Alagoas, nós estenderemos isso que estamos fazendo aqui para o país inteiro. E nós poderemos com isso salvar vidas. As ações do programa em Alagoas tiveram início hoje, com a inauguração de uma delegacia especializada em homicídios e uma operação nas cidades que concentram mais da metade dos crimes do estado, Maceió e Arapiraca. Quanto mais polícia melhor, combate mais esse tráfico de drogas, tem por aí muita droga, mas assim mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.